Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Rocket League Olha só, dessa vez estamos jogando aqui com Duas personalidades futebolísticas Do Rocket League Começando aqui com o nosso Digníssimo Excelência Gamer Cara, o cara me zoa Fala pessoal Beleza, e estamos aqui Ele, o líder da League of Shadows O Batman gostoso do Youtube Ai, delícia Lembrando que o canal da galera Tá aí na descrição, se você perder o último Vídeo, dá uma conferida aí, tá na playlist Também, e vamos embora E lê Vou ficar mais Na defesa aqui, hein, pra ajudar Beleza, ok, eu vou ficar na defesa aqui também Então, eu vou na bola Eu vou seguir o montavão Vai, volta, vai, volta Vai, volta, vai, volta Caraca, velho, quase Quase, já foi gol ali, mano Vai, Chris, vai, Chris Acho que a bola sobrou ali Tô indo Isso que é trabalho em equipe É, mano, até o time adversário te ajudou Tá ligado? Olha aí Ele fez gol contra, maluco Meu Deus Professor Montalvão Manda umas dicas aí Vamos ficar aqui com o Jean Eita, pega Olha o cara, velho Nossa, o cara me jogou muito longe, velho Pega aí, botou a bola Opa, você errou Pode deixar, pode deixar que é nosso aí Vamos Vamos Pra frente Errou Errou Boa Tirou ela Olha lá, Chris Jean Ai, errei Nossa, passou reto Vai, texudão Ó, texudão, vou cruzar Ai, eles tiraram a bola Tô aqui no meio de campo Tô voltando, tô voltando, tô voltando Aqui atrás Tira, tira alguém, tira alguém, tira alguém Boa Boa, texudão Zagueirão aqui, velho Tem zagueirão, mano Nossa, o time inteiro deles tá na bola, velho Os três ali É agora, é agora Passa o volta-vão que ele finaliza Vai lá, Jean Vai, Jean, vai, Jean Boa É Ronaldão aqui, Ronaldão Nossa, o cara veio voando aqui na minha tela Que loucura, mano Vai, Chris, vai, Chris Uh, quase Tô voltando, tô voltando, tô voltando Estourei todo mundo ali Voltei, tô aqui Olha lá, olha lá Tô no gol, tô no gol Aí, boa, monta Boa 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, cruzei Nossa, foi pra trás essa bola, velho Vai, eu tô na bola Vai, Chris Alguém me rebote aí A atmosfera foi essa Nossa, o cara me quebrou no meu carrinho Cuidado, cuidado aí Eu tava no defende Eu tô aqui, eu tô aqui no gol Boa Eu tô no gol também O negócio aqui é trabalho em equipe Vai lá, boa Boa Ó, ó, ó Olha lá, monta a bola jogada Monta a bola jogada Vai, 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 monta Faz o gol, monta Ah, tirou a minha bola, viado Desculpa, pai, mãe Ó, passei pra se ler O que é que é isso, rapaz? Olha lá Vai, vai, vai Tô voltando, tô voltando Tô voltando Não tô vendo mais nada aqui, ó O texudão veio com tudo ali Tudo terminado só Boa Nossa Isso Caroto Olha isso Vamos ver o replay aqui Nossa Saíram? Não, teve um que saiu Quer dizer Ah, tem dois Tem dois computadores agora Pra Dois arregaram Nossa Carregaram, velho Sacanagem, dois computadores Opa, cuidado Tira aí Bora Tô aqui no fundo, tô aqui no fundo, hein Olha aí, bicicleta, rapaz Precisa o quê? Pô, cuidado aí que esses computadores são viciados, velho Tem que explodir os carros deles Ok, tira a bola, tira a bola Pô, porcaria Boa Passei reto aqui, hein Ai Ai, tira, 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 tira Tira, gol Não Nossa Esse Casper Ai, tô falando Quantos caras tem do lado? Um monte, ó lá Foi o bot, isso aí? Foi o bot Olha, quatro botes Sacanagem, velho Ah, os caras regaram inteiro, velho O time adversário Olha só Nossa Não, tem dois, tem dois ainda Bundão esses caras, hein, velho Olha lá Uh, meu carro foi lá pro gol Ui, Jean Foi mal Ai, Jean Ai, não Ah Quase que eu consigo tirar essa bola Caraca, vacilei agora Passei do lado da bola, cara Olha eu Tava do lado da bola, cara Olha isso Olha eu tentando tirar essa meleca ainda Sacrificio, hein, monta-vão Tem que carregar as penhas de pau aqui Ah, mano Tá jogando bem, cara Não fiz nenhum gol até agora Vai lá ver Gente, vai na bola pra vocês Não Boa, monta Nossa, o chão me empurrou aqui Caraca, eu tava pra trás Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou pegar um turbo de 100% Que eu tô achando ridículo Eu ficar sem turbo Ah, eu já roubou meu turbo Aquela ali é de 100% Olha, eu tô olhando vocês aqui Essas bolinhas de 100% Ah, não sabia disso não Bom saber Boa Vamos pegar ela quando eu tiver Ó Ó, aqui é bom Tá aqui, Jean Boa Olha agora, olha o gol, olha o gol Olha o gol, vai lá, Cris Vai Vai lá, vai lá Oh Ai, meu Deus Manda ela de volta pra cá Não, não Muita gente Sai de mim, vagabundo Aí Uh Para, carrinho Para, paraquedas Qualquer chute que eu defendo Boa Boa Boa, boa Boa Bora, bora, bora Olha o gol Cadê o turbo? Cadê o turbo? Ai, meu Deus do céu Ai, ei Ai, caralho Vou pegar, vou pegar Deixa comigo Não, deixa comigo Ai, a bola parada Agora é gol, agora é gol não Cruzamento, hein Vou cruzar É agora É agora Mentira, vou chutar Errei Uou Ai Não Puta, manguei na travessão A bola Nossa senhora Os caras catimbaram esse gol aí, hein, velho Não é possível Não Foi bom, velho Mentira, não Volta Volta, volta Volta Manda embora, manda embora Tirei o carrinho da jogada Vambora Tira, tira Não Não Tira Que isso Ele falou que sozinho é melhor Caralho Não, né Porque, tipo, eu sou muito ruim, cara Eu tô muito ruim Eu tô com verxame de mim mesmo Ele falou que ia pegar um carro ruim É, pior que... Ó, eu falei mesmo, cara Nunca consegui ganhar com essa porcaria de carro hippie aqui Que isso Se ele tá brigando comigo aqui Da bancada Ó, um minuto pra gente, pelo menos, empatar, hein, velho Ih, acho que o Mon tem que ir pra frente Já pra frente, Mon Eu tô aqui pra trás Tá, ó Peguei o Tube 100% Tira essa bola daí Tira, 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 tira Ai, meu Deus Nossa senhora Ainda voei pra tirar ela, ó Parecendo uns trapalhões isso aqui Nossa, a bola pegou no Jean Entrou ali Nossa Sempre eu Ai, Jean Vamos empatar, vamos empatar Vamos jogar sério agora, vai Boa Aí sim, arroca Nossa, cara Aí sim Olha isso Não, vou deixar eles virar, ganhar uma vantagem Depois eu vou virar com o estilo Pra ter emoção, né, Monta Isso aí Agora dá tempo de ganhar, hein, Monta Vai lá, de me empatar Vou esperar aqui atrás Vou ficar aqui pra pegar o rebote, tá? Cris! Boa, Cris, boa Vai, vai Completa Nossa Tá limpo, vai Ai, caceta Vai, tira aí Tira aí, tira aí Manda ele pra cá Pô, manda pra cá, Renan Banda pra frente Não, não Nossa, um travessão Trinta segundos, bora Vou levar essa bola pra frente Vai lá, Monta Isso Vai, vai Boa Vai, vai Vai, volta Vai, vou cruzar Vou cruzar Ai, caceta Segura agora, hein Segura, joga demais, mano Olha essa jogada do motovão Que que é isso? Ó Nossa Senhora Caramba Coitada da bola Sempre explode Ó, vou ficar aqui atrás Vai vocês três aí Olha, caraca Doeu aqui, hein Ó, alguém volta Volta, volta Tô levando Tô levando Tô levando Tô vendo, vai, 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 vai Vai lá, Cris Vai gol, vai gol, vai gol Vai gol Vai gol Nossa, mano Nice Olha isso, rapaz Olha lá Olha aí, meio de campo Roberto Carlos aí, ó Ok, sete segundos, hein Pra não tomar um gol O cara passou lotado, é Vamos defender Não, a gente não vai perder mais não Já era Vou até dar o controle aqui Mentira, mano Fica aí, Cris Pelo amor de Deus Defende pra nós aí Aí, ó É Três, dois Dois Três, um segundo, hein Um segundo, hein Não mexeu aqui, ó, não Aí Você é louco, mano Olha, desbloqueei um bagulho aqui, ó Ué, tem a porpurena agora, rapaz Aparecendo o quê?